Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gamecarfan.com.br Acesse o nosso site Beleza, já abasteci o propulsor Ótimo, vamos dominar o altar de cima e chegar ao escritório Como bem, estamos no auge do fornecimento de robôs de guerra O momento perfeito para explorar nossos mercados pela galáxia Por aqui Preparar e disparar, eu dou cobertura O momento perfeito para explorar nossos mercados pela galáxia O momento perfeito para explorar nossos mercados pela galáxia O momento perfeito para explorar nossos mercados pela galáxia O momento perfeito para explorar nossos mercados pela galáxia E até o fim